De pronto, eu vou passar a palavra à nossa palestrante, Zilda Anne. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito o convite honroso que recebi, doutor Elias Matara Sade, presidente da Abraque, e gostaria de saudar a todos participando da mesa, mais especialmente ao meu irmão indígena. Dizer o seguinte, que na Pastoral da Criança, que eu ajudei a fundar há 23 anos atrás, nós temos, assim como direitos humanos, a começar desde a gestação. E acreditamos, numa pesquisa que a Organização Mundial de Saúde fez, e que eu tive a honra de participar quando a publicaram, que toda criança maltratada antes de um ano tem tendência significativa à violência, e muitas se tornam criminosas antes de 25 anos. Esse evento está propondo a Universidade Livre dos Direitos Humanos. Qual a sua perspectiva, a sua impressão desta entidade que nasce aqui, abonada, vamos dizer assim, pelos nomes eminentes desta área no Brasil? Eu creio que é uma coisa muito boa, criar uma massa crítica favorável, e principalmente que essa universidade forme mais pessoas que possam acompanhar as políticas públicas para ver se elas realmente privilegiam os direitos humanos, que gerem igualdade de oportunidades, esse grande problema do Brasil é a concentração de renda, grande massa de pobreza, e que ela cuide que as escolas sejam de muito boa qualidade, porque a saúde e a educação de qualidade são as que mais ajudam a desenvolver um país, e fazer diminuir a desigualdade que existe atualmente.